Bandidos em fuga e trancados em casa morando. O dia estava clareando quando a polícia civil ocupou a favela do Jacarezinho, uma das maiores da zona norte do Rio. Criança e ao adolescente, com apoio de outras especializadas e da PM. A polícia disse que criminosos estão aliciando crianças para integrar a facção que domina a favela. Durante o tiroteio, uma composição do metrô que passa na favela. Os policiais foram para a linha do trem. Policiais buscando proteção, aparentemente tem tiroteio nessa região, a situação é tensa. Vamos lembrar que a estação de triagem fica bem perto da comunidade do Jacarezinho, onde agora há pouco nós flagramos dois helicópteros da polícia que estão sendo usados numa grande operação agora de manhã. O policial correndo aí nesse momento, ele vai avançando ali de poste em poste buscando uma proteção, todos eles armados com fuzis. A polícia também usou dois helicópteros, um deles blindado sobrevoava baixo as caras. A polícia também usou dois helicópteros, um deles blindado sobrevoava baixo as caras e caras. Obrigado.